Vamos dar sequência aqui a nossa série de vídeo aula, esse é o nosso terceiro vídeo da nossa série. Hoje vamos falar sobre relacionamentos muito para muitos utilizando o Entity, vamos criar aqui uma lista de compras para que a gente possa ver isso. Vamos dar início então. Primeiro eu vou abrir aqui o meu projeto, vou continuar utilizando o mesmo projeto que a gente vem utilizando nas aulas passadas. Você pode baixar esse projeto para dar continuidade às videoaulas no site, só acessar lá e baixar. Fechar esse Start Page. Então aqui tem o nosso projeto da nossa aula passada. Vamos acessar o nosso SQL Server aqui. Onde temos o nosso banco de dados que a gente estava fazendo na aula passada, vamos apagá-lo. Pronto, uma vez apagado, agora vamos vir na nossa Package Manage Console. Uma vez ela inicializada, vamos rodar um update da base-force, para que ele possa rodar todas as migrações que a gente tem. Vamos rodar também, vamos rodar também no nosso banco de dados. Vamos rodar, então. Muito bem, uma vez que ela rodou, ele voltou a criar o nosso banco de dados. Vamos recarregar aqui. Agora temos o nosso banco de dados, que foi feito nas aulas passadas. Abrir as tabelas. Vamos aproveitar e inserir alguns registros nessas tabelas. Vamos abrir aqui a categoria, botão direito. View Data. Vamos minimizar isso aqui. Vamos minimizar isso daqui. E vamos minimizar isso daqui. Vamos vir aqui em categoria e vamos ser em algumas categorias aqui. Ennatados, pacotes, carnes, peixes. Está bom, de categorias. E agora vamos inserir alguns produtos. Feijão. Vamos colocar tudo categoria 1, depois a gente vê quais são as categorias e corrige. Peixe, arroz, pintado, pintado, peixe, picanha. Está bom. Temos, opa, faltou aqui a categoria 1, categoria 1. Vamos arrastar esse cara aqui e vamos colocar ele na lateral para que a gente possa ver as categorias. O feijão, vamos colocar ele em pacote, a categoria 2. O arroz, também é pacote, categoria 2. Pintado, vai entrar em peixe, que é a categoria 4. E picanha, vai ser carne, que é a categoria 3. Pronto. Só para a gente já começar com o banco de dados povoado, vamos fechar esse cara aqui, vamos fechar esse outro cara aqui. E agora vamos voltar aqui no nosso Solution Explorer e vamos adicionar uma classe. Botão direito, add, class. Vamos chamar essa nossa classe de lista de produto no singular e vamos adicionar. Vamos tornar essa classe pública. Vamos criar algumas propriedades aqui. Prop, tap, id. Pessoal, aqui nesse id, eu acho que nas outras videoaulas passadas eu não especifiquei. O Entity Framework segue algumas convenções. O que seria isso? Segue alguns padrões. Por exemplo, para ele definir a chave primária, ele utiliza o nome da classe seguido de id ou simplesmente id. Isso é uma convenção. Ou seja, toda vez que ele encontrar em uma classe uma propriedade id ou uma propriedade com o nome da classe id, por exemplo, lista de produto id, ele vai tornar essa propriedade a chave primária. Ah, tudo bem, eu não quero seguir essa convenção. Então, eu vou utilizar o quê? Por exemplo, o código e vou dizer para o Entity, com data notation, aí ele vai pedir para mim referenciar, que isso daqui vai ser a chave primária do meu projeto. Então, isso é uma convenção. Ele sabe quem é o campo chave primária baseado em uma convenção. Tem várias convenções. A gente vai falando delas conforme a gente vai utilizando. Beleza? Vamos continuar, então. Então, a id, segunda propriedade, string, descrição, e agora a nossa última propriedade vai ser uma iCollection de produto. Produto, produto, opa, vamos chamar de produtos, certo? O que a gente definiu aqui? A gente definiu que a lista de produtos vai ser formada por uma chave, por uma descrição, tipo cesta básica, lista para churrasco e por aí vai. E essa lista vai ter uma coleção de produtos, certo? Vamos referenciar, vamos salvar primeiro, vamos referenciar isso em produto, tá? O produto também vai ter uma propriedade de navegação, que vai ser do tipo virtual, para lazy load, e ela vai ter uma iCollection de lista, lista de produtos, que a gente vai chamar de lista de produtos, certo? Para que a gente fez isso? Para que ele possa mapear esse relacionamento. Quando eu tenho, vamos só salvar aqui, quando eu tenho duas entidades, né? Nossas classes, e eu digo que essa classe aqui tem uma lista de produtos, e o produto tem uma lista de lista de produtos, o que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de criar um relacionamento muitos para muitos, porque sim produtos, sim lista de produtos, eu tenho vários produtos, e esse produto pode estar em várias listas, eu criei um relacionamento de muitos para muitos. Então, esse relacionamento, no banco de dados, vai ser criado uma terceira tabela, para que ele possa armazenar, na minha lista de produtos, o ID do produto e o ID de qual lista ele pertence. A gente vai ver, o ente vai criar isso para a gente, tá? Mas antes, vamos mapear ela no nosso banco, né? Mapear a nossa lista de produtos, prop, db7, lista de produtos, e vamos chamar de lista de produtos. Pronto, acabamos de mapear, vamos salvar isso daqui, e vamos vir aqui no Packmanage Console. Vamos rodar, primeiro, uma migração, que é para poder ele gerar uma migração para a gente atualizar o nosso banco de dados, add, migration, e vamos chamar de adicionado lista de produtos, certo? Vamos apertar enter, e vai gerar essa migração para a gente. Olha só, ele gerou essa migração. O que ele fez, na verdade? Ele varreu o nosso contexto, a procura de novas atualizações, ele encontrou, porque a gente adicionou agora o produto, desculpa, a lista de produtos, certo? A gente adicionou no nosso contexto essa lista de produtos, e aí ele criou para a gente um relacionamento muito para muito. Primeiro, ele criou a minha tabela, certo? E depois, ele criou uma terceira tabela para poder relacionar a lista de produtos com produtos, certo? Vamos ver o que isso vai acontecer? Primeiro, vamos rodar o update no banco, né? O update database, enter. Pronto, ele aplicou agora as nossas migrações, no caso só uma, né? Adicionado lista de produtos. Minimizar isso daqui, vamos fechar isso daqui, vamos fechar isso daqui também, e vamos fechar a nossa lista de produtos. Vamos fechar o nosso produto também, e vamos vir aqui no nosso banco para ver o que aconteceu. Vamos mandar ele atualizar. Opa, ele já tinha até atualizado. Olha lá o que ele fez. Agora, eu tenho uma lista de produtos, e tem uma tabela que chama lista de produto, produto. Ou seja, por convenção também, ele cria as tabelas de relacionamento com o nome das duas tabelas, ou seja, com o nome das nossas duas entidades. Então, ele criou uma lista de produto, está aqui, certo? Com produto. E essa tabela tem duas chaves, que vai guardar o quê? O nosso relacionamento muitos para muitos, tá? Olha lá. Vai ter um ID da lista de produto, e um ID do produto. Logo, eu vou ter um relacionamento muito para muitos. Vamos ver isso funcionando. Inimizar isso daqui. Inimizar isso daqui. Vamos fechar isso daqui, e vamos adicionar uma nova classe, né? A nossa classe de aplicação para a lista de produtos. Botão direito. Add in. Class. Lista de produto, aplicação. Para ter os nossos métodos, salvar, alterar, excluir, tá? E buscar. Listar, na verdade, né? E vamos clicar em add. Vamos tornar a nossa classe pública. E vamos criar aqui uma propriedade para armazenar o nosso banco, né? DB produto. DB produto. Opa. DB produto. Isso. Vamos chamar de banco, né? Igual fizemos nas videoaulas passadas para as outras entidades do nosso banco, tá? A aplicação é para poder encapsular o nosso... Criar um construtor. Para poder encapsular o nosso contexto, certo? Criar os métodos mais fáceis para a gente poder usar lá na hora que estiver programando. Nesse construtor, vamos inicializar o nosso banco. Bambuio. DB produto. Vamos criar o nosso primeiro método aqui. Product void salvar. E o salvar vai receber uma lista. Lista de produto como parâmetro. Para poder salvar, vamos chamar a lista de produto. Certo? Beleza. Então, nossa lista de produto. Ponto. Produtos. Recebe o quê? Temos que fazer nessa primeira linha aqui o nosso bind. Ou melhor, atachar todos os produtos que vêm nessa lista de produtos dentro da nossa lista de produtos de novo. Só que para quê? Para que ele possa ir no banco, saber quais são os produtos que existem lá, criar um relacionamento desses produtos na nossa memória. E aí sim, ao invés dele adicionar esses produtos, ele vai adicionar uma referência desses produtos à nossa lista. Certo? Se não, se eu não fizer essa linha aqui, toda vez que eu passar uma lista de produtos, ele vai adicionar os produtos que vieram dentro dessa lista também. E eu não quero isso. Eu quero que ele adicione só uma lista de produtos, e não os produtos que vêm dentro dela. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. A minha lista de produto, que é essa que eu recebi como parâmetro. Vamos fechar isso aqui. Que é essa que eu recebi como parâmetro. Eu vou pegar os produtos que tem dentro dela, que pode ser um ou vários, né? Vou dar um select nesse cara. O que esse select vai fazer? Vai fazer como se fosse um forish. Ele vai percorrer todos os produtos que tem dentro e para cada vez que ele percorrer, ele vai fazer uma ação que eu determinar aqui. Certo? Que eu vou determinar aqui dentro agora. Vamos chamar para cada vez que ele passar nesse nosso forish, desse select, ele vai jogar o cara dentro do produto. Beleza. Uma inspeção lambda isso daqui, tá? Aí eu vou pegar o meu banco, ponto, produtos, ponto, first or default, certo? Só que eu vou pegar onde esse produto do banco, esse cara representa um produto do banco, não o que veio da memória. id seja igual ao produto que eu recebi dentro da minha lista de produtos, que no caso é o produto. Produto.id. Beleza? Vou quebrar aqui, só para ficar mais fácil de ver. Beleza. Vou dar uma F6 para ver se está copilando. Beleza? Copilou? Vamos continuar então. Agora eu pego o meu banco, ponto. O meu banco já tem um método, tem a minha lista de produtos, ponto, add, né? Que é o meu método para que eu possa fazer com que o ente salve no banco alguma coisa. Lista de produtos. Pronto. Feito isso, basta eu mandar salvar tudo que está na memória no banco, dar um commit. save changes. Beleza? Está feito o nosso salvar. Vamos para o nosso próximo método. Public.ie. Opa. e-enumerable e-enumerable de lista de produto. Certo? Vamos chamar de listar. Pronto. Vamos fazer o nosso método de listar. Return banco, ponto, lista de produto. E aí, vamos fazer o seguinte, ponto, include e eu vou incluir, porque essa lista de produto, quando eu mandar listar, ele tem que trazer para mim também os produtos e dentro desses produtos, as categorias. Como a gente está utilizando o lazy load, se eu não usar o include, ele vai trazer só a primeira camada desse meu banco, ou seja, ia trazer somente a descrição e o ID da lista de produtos e não ia carregar os relacionamentos. Quando eu uso o lazy load, eu devo explicitamente dizer para que ele carregue para mim os relacionamentos. x, questão de performance, pessoal, x, beleza, não está funcionando, né, o control barra de espaço, por quê? Porque eu tenho que adicionar uma referência aqui em cima, using system.data.entity, acho que é essa, viu? E aí, eu vou mandar incluir aqui os produtos, vou mandar ele também, include, vou chamar de x também, x.produtos.categoria. Só que eu não tenho a categoria aqui, porque um produto tem várias categorias. Então, eu tenho que dar um select e dentro desse select, fecho o outro parênteses, eu tenho que pegar a minha categoria. Pronto, beleza? E aí, tudo isso, ponto, to, list. Beleza, acabamos o nosso listar, tá? Salvar o ctrl s para salvar, ctrl s. Beleza, entenderam essa parte do include? Essa parte do include é importante, porque se eu quero que esse meu listar me retorne toda a minha massa de dados com os relacionamentos, eu devo fazer os includes. Se não, bastava eu colocar banco.listadeeprodutos.toolist, e aí ele ia me trazer a minha lista de produtos, mas não ia fazer o relacionamento, o join dessas tabelas, certo? Beleza. Vamos para o próximo. Public void alterar. Só que o nosso alterar vai receber uma lista de produto, vamos chamar de lista de produto, certo? Beleza. Vamos criar aqui uma lista de produto, né? Lista de produto, vamos chamar de lista salvar, vai ser igual a banco.listadeeprodutos.ware, para fazer um filtro, ponto first, opa, first, isso, beleza, x.id, ou seja, minha lista de produto.id seja igual à lista de produto.id que eu recebi aqui. Lista de produto.id f6, para ver se está tudo funcionando. Beleza, está tudo funcionando. Então, o que eu fiz aqui? Eu mandei ele buscar no banco o cara que eu recebi para ser alterado. Por quê? Quando eu mando ele buscar no banco, ele vai fazer exatamente a mesma coisa disso daqui. Ele vai atachar esse produto meu na minha memória, para que o entity possa saber que esse produto vai ser alterado, esse produto que eu estou recebendo aqui vai ser alterado e não inserido no meu banco, beleza? Então, aí eu tenho o meu produto salvar e eu devo passar todos os parâmetros para ele. Lista salvar.produtos recebe exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui. Por que isso? Para que ele possa fazer o mesmo que ele fez aqui. esses produtos que veio aqui, não estão linkado com o meu banco de dados. Eu tenho que linkar eles para que o entity saiba que eles já existem no meu banco e não crie eles. Beleza. Lista de produtos, produto.select, produto, ficha default, exatamente isso aí. Lista salvar.descrição é igual a lista de produto, lista de produto.descrição. Beleza. Agora basta eu mandar meu banco, service changes, comitar isso para mim. Está feito o nosso listar. Vamos para o nosso próximo método. O nosso listar não, o nosso alterar. Vamos para o nosso próximo método. Public void excluir. O nosso excluir recebe um int id. Beleza. Para me excluir, eu tenho que bindar esse cara, exatamente o que a gente fez aqui. Eu o bindo na minha memória, ctrl-c, ctrl-v. Eu vou chamar ele de lista.descrição. Fui no meu banco, busquei o cara, certo? Só que ele não é igual a isso daqui. Ele é igual ao id que eu recebi. Aqui. Opa, id mais um. Beleza. F6, vou ver se está tudo copilando. Maravilha. Então, agora, aqui, eu tenho o meu produto mapeado na memória, relacionado com o meu banco, para que o entity saiba que ele vai ser excluído. O que eu faço agora? Banco. Sete. Lista. De produto. Ponto. Remove. Marco ele para ser removido. Estou dizendo que esse cara aqui vai receber uma lista de produtos, que é esse meu cara. Lista. Excluir. E ele vai ser marcado como removido. E aí, na hora que eu mandar comitar isso no banco, banco.save.change. Ele vai ser excluído. Ctrl-S para salvar. Beleza. Com isso, a gente acaba a nossa lista de produto ou aplicação. Agora, é só usar. Adicionar os produtos nessa lista e mandar salvar essa lista. Alterar e excluir. Vamos lá. Vamos, antes, apertar F6 aqui, ver se está tudo beleza. Tudo beleza. O apelido de sucesso. E vamos fechar esse cara aqui. Vamos voltar aqui na nossa solution. E vamos abrir a nossa programa. Temos algum código aqui das aulas passadas, né? Das nossas videoaulas passadas. Vamos apagar. Vou deixar somente aqui um read key para que ele possa parar o nosso console. Aqui. Assim. E vamos, então, continuar o nosso código. Como nós encapsulamos todas as propriedades e métodos do Entity nas nossas camadas de aplicação, nas nossas classes de aplicação, no caso aqui, agora, que a gente vai utilizar é a produto, lista de produto ou aplicação, então, vamos criá-la, né? Lista de produto ou aplicação, vamos chamar de app lista, é igual a new lista de produto ou aplicação. Vamos criar uma lista de produto. Var lista 01 recebe new lista de produto. E aí, vamos povoar esse objeto para que a gente possa inserir ele no banco e ver se a nossa lista de produtos ou aplicação está funcionando. Então, a lista 01, isso, ponto, descrição, recebe sexta básica. E a nossa lista 01, ponto, produto, recebe uma lista, uma collection, uma lista de produtos. Para que a gente possa buscar essa lista de produtos, a gente também já tem o cara que faz isso para a gente, a gente não vai utilizar o Entity, a gente encapsulou isso, vai ser o nosso produto aplicação. Vamos chamar de app produto é igual a new produto aplicação. Certo? Aí, agora, vamos usar o app produto ponto lista listar ponto where. Vamos fazer um filtro. Opa! Where. Ponto to list. E aí, temos que filtrar aqui todos os produtos que entram na cesta básica. No nosso caso, vamos adicionar só o produto 1. A gente já criou esses produtos no banco, lembra que a gente veio aqui no SQL aqui, e já povoamos o nosso banco com alguns produtos. Vamos abrir eles. Olha lá, já temos alguns produtos. Então, o cara não vai ter na cesta básica picanha nem pintado, vai ter o produto 1 e 2. Ou melhor, vamos adicionar só o produto das categorias 2. Certo? Vamos adicionar todos os produtos da categoria 2. Beleza. Não é o melhor filtro isso daqui, tá? É só um exemplo. x ponto categoria ponto id seja igual a 2. Beleza? Então, temos uma lista de produtos. Esse cara vai nos retornar essa lista de produtos. Vamos passar essa lista de produtos aqui. E agora, a única coisa que a gente precisa fazer é salvar. app. Opa! lista. ponto salvar nossa lista 01. Copilar. F6. Build successful. Beleza. Uma vez que a gente inseriu, vamos ver se ele está listando, né? Então, vamos fazer o seguinte. var lista recebe listas recebe as nossas listas de listas de produtos, certo? Então, listas recebe o app lista ponto listar. Já temos um método que faz isso, né? listar. ponto e vírus. Beleza. Agora, vamos fazer um for each para poder imprimir isso na tela, né? For each tab tab o nosso item, vamos chamar de lista. A nossa coleção vai ser as listas, né? Que está aqui. Enter. vamos fazer um console, console.rightline. Vamos passar aqui o primeiro parâmetro, separar eles. segundo vírgula vai ser a nossa lista que está nessas listas ponto opa id vírgula lista ponto descrição isso, isso beleza dentro dessa lista eu tenho uma lista de produtos então, eu tenho uma lista que tem uma lista dentro vamos ter que fazer dois for each para poder mostrar tudo isso beleza? então, o nosso item vai ser o produto que está dentro do nosso lista ponto produtos que tem uma lista de produtos Enter e agora console ponto rightline beleza zero também vamos dar um espacinho para ficar bem tentadinho aqui ficar bonito vírgula e aí eu tenho meu produto produto ponto o que eu quero mostrar do produto o id vírgula o produto ponto o nome do nosso produto certo? beleza vamos rodar vamos rodar isso daqui vamos salvar antes em vez da gente rodar esse aplicativo a gente vai debugar esse aplicativo para ver o que está acontecendo vamos marcar aqui só clicar aqui nessa barrinha ele vai criar uma bolinha vermelha para que na hora que eu rodar ele no modo debug aqui start debug ou F5 ele possa dar uma brecada aqui e a gente ir rodando linha a linha para ver o que aconteceu vamos debugar então F5 olha lá começou o nosso debug tá a gente tem um intellitrace aqui do lado temos algumas algumas telas que nos informam o que está acontecendo tá o intellitrace ele vai dando passo a passo o que foi acontecido a gente consegue ver o que foi executado beleza vamos só diminuir um pouco esse cara para que a gente possa ver todas as linhas de código e diminuir um pouco esse cara aqui certo beleza vamos voltar aqui para o começo e aí eu vou passando passo a passo o que está acontecendo esse cara ele não entra dentro dos métodos esse outro cara entra dentro dos métodos certo se eu rodar com esse cara ele vai pular e não vai entrar dentro do método listar por exemplo ele só vai chamar o listar e jogar aqui e vai continuar só aqui não vai mudar as telas não vai percorrer as minhas demais classes eu não quero isso então eu vou começar a rodar ele passou né criou o nosso lista de produtos criou um objeto vamos criar isso daqui vamos rodar aqui mais uma vez foi lá no nosso banco de dados esse cara e trouxe para a gente todos os produtos aqui dentro no caso dois produtos lembra o feijão e o arroz o Intelli3 mostrou para a gente o que aconteceu ele deu vários selects o último select aqui foi o que ele trouxe para a gente fez um join se vocês repararem lá embaixo e vamos mandar salvar agora vamos continuar rodando salvou no nosso banco de dados uma vez que ele salvou no nosso banco de dados já está lá no nosso banco de dados se você reparar ele fez um insert aqui ele faz vários inserts porque ele controla também o que ele está fazendo os migrations cria cache tudo isso o entity faz mas eu consigo ver passo a passo o que está acontecendo beleza ele salvou no nosso banco agora a gente vai listar para ver se realmente está no banco chamamos a pplista e vamos mandar listar aqui listou já temos uma lista de listas de produtos no caso só temos uma lista que tem o que que tem a cesta básica lembra que eu fiz o include quando eu faço o include esse cara aqui não vem nu esse cara foi feito um join e trouxe para mim todos os produtos que estavam aqui dentro olha lá eu tenho o produto feijão nessa lista e eu tenho o produto arroz nessa lista tá aí vamos continuar rodando aqui F10 vai percorrer essa lista no meu forage consigo ver os valores dos caras tá continuar rodando ó o Intelli3 também vai mostrando o que foi feito acabei o meu de rodar parou no console e aí tá aqui o que a gente acabou de fazer eu criei uma cesta básica uma lista de produtos chamada cesta básica e dentro dessa lista de produtos eu adicionei dois produtos beleza vamos fechar e vamos voltar aqui no nosso código certo vamos fazer agora uma segunda lista de produtos vamos trocar o nome vamos chamar de todos os produtos certo e vamos tirar o nosso filtro vamos tirar o nosso filtro aí ele vai jogar nessa nossa variável aqui lista de produtos né todos os produtos e vamos chamar de todos os produtos vamos mandar salvar e vamos mandar rodar de novo tá dessa vez eu já vou botar um 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 breakpoint aqui para ele parar aqui quando eu der play certo ele vai rodar meu aplicativo e vai parar no for each já olha lá parou no for each se eu olhar aqui na minha lista agora eu tenho duas listas de listas de produtos na primeira lista foi aquela que a gente criou a cesta básica eu tenho dois produtos na segunda lista foi todos os produtos eu tenho quatro produtos tá vendo se eu mandar ele continuar rodando aqui continue ele já vai rodar todo esse código não preciso ficar passando passo a passo tá aqui então vamos lá olha lá agora temos duas listas de produtos a um e a dois na primeira lista eu tenho feijão e arroz na segunda lista que eu chamei de todos os produtos eu tenho feijão eu tenho arroz eu tenho o pintado e eu tenho a picanha com isso a gente viu como fazer um relacionamento muito para muitos no entity tá não é complicado é bem bastante simples porque o entity encapsula muita coisa do banco de dados para a gente vamos fechar isso daqui e voltar para o nosso código beleza supunha agora que a gente queira fazer uma alteração na lista de produtos 1 beleza então o que a gente vai fazer primeiro buscar essa lista no banco eu não vou criar um novo objeto mas eu vou buscar no banco app lista né ponto listar aí eu vou fazer um filtro para mim poder ponto ponto não vamos fazer isso aqui x x ponto e aí eu quero a lista de produto 1 certo ponto first ou default vai me trazer o primeiro beleza essa lista de produto 1 eu quero chamar ela agora de ela se chamava cesta básica né certo agora ela se chama cesta básica de rico ou seja vai ter todos os nossos produtos também vamos rodar isso daqui clicar aqui em start beleza se eu reparar aqui agora eu tenho três listas de produtos não era isso que eu queria era para ele ter feito o que alterado essa lista de produtos ele não fez isso ao invés disso ele criou esse cara com todos os produtos certo vamos acabar de rodar aqui olha lá só comprovando temos todas essas listas de produtos vamos ver o que aconteceu vamos fechar isso daqui reparem essa linha aqui está escrito salvar mas eu quero alterar ao invés de chamar o método salvar eu deveria ter chamado o método alterar vamos ver a diferença do salvar para o alterar o alterar ele faz o que ele pega uma lista cria um objeto lista salvar vai no banco banda esse cara para mim e aí uma vez bandado eu altero esse cara e chamo o save change olha o que o salvar faz ele recebe o cara ele binda os produtos para dentro do cara que esse aqui também faz isso ele add ou seja ele adiciona ele adiciona um cara e aí eu mando salvar qual a diferença desses dois primeiro o alterar ele só altera um cara bindado e o salvar manda adicionar alguém tudo bem mas eu mandei buscar no meu salvar quando eu chamei o salvar eu não mandei buscar pô eu mandei buscar como que esse cara salvou alguém que era idêntico ao que tinha no banco de dados como assim quando eu mando salvar eu uso o add o add ignora a chave primária que tem aqui se ele ignorou a chave primária os meus registros não são mais iguais certo por isso eu bindo no alterar para ele não ignorar ele vai busca no banco traz para mim eu altero e mando salvar vamos rodar o nosso programa de novo só que agora em vez de salvar vamos chamar o alterar ctrl s para salvar e vamos startar vamos ver o que aconteceu aqui nas nossas listas temos três listas ele não mais criou uma lista certo porque agora eu chamei o alterar a primeira lista ficou sexta básica de rico e ela era sexta básica que tinha dois produtos agora ela tem quatro produtos certo então ele fez a nossa alteração vamos continuar aqui olha lá está vendo sexta básica de rico que tem os quatro produtos todos os produtos também tem os quatro produtos e a sexta básica de rico também tem os quatro produtos que a gente chamou propositalmente o salvar ao invés de alterar e ele gerou um novo registro idêntico para a gente só que quando eu chamo o add ele ignora a chave primária por isso ele consegue gerar um novo registro mesmo vindo do banco vamos fechar isso daqui e para finalizar vamos excluir um registro do nosso banco vamos excluir o nosso último registro vamos vir aqui e vamos pegar last or default isso nosso último registro do banco e vamos excluir certo só que eu excluí passa um id f6 para ver se está copilando e vamos rodar para ver o que acontece opa uma exception ele está dizendo para mim que os relacionamentos entre os objetos não podem ser atachados em objetos contextos diferentes tá por que vamos parar esse cara aqui e vamos dar uma olhada no nosso código bem aqui mesmo quando eu mando buscar um cadê eu buscar aqui quando eu mando listar uma lista de produtos eu mando incluir os produtos e as categorias nela se eu fizer isso né ó aqui ó quando eu mando listar ó opa aqui quando eu mando listar eu busco uso o método listar e busco os produtos e as categorias se eu fizer isso eu estou atachando todo mundo na hora de excluir eu tenho que passar somente somente o necessário ou seja como é um relacionamento muitos para muitos eu tenho que passar só os dados da lista de produto e não o que tem dentro dela para que possa ser excluído uma das formas de resolver isso é passar um objeto somente com o id tá ou a gente pegou e seta todo mundo aqui para nulo lista excluir ponto todo mundo que não faz parte que tenha um objeto dentro tá eu seto para nulo pronto se eu rodar agora start ele rodou se eu olhar as minhas listas eu não tenho mais três listas de produtos né então funcionou vamos continuar olha lá agora eu só tenho as minhas listas um e dois beleza vamos fechar isso daqui e vamos então pessoal com isso a gente chega ao final dessa nossa videoaula sobre relacionamentos muito para muitos tá se vocês tiverem alguma dica basta comentar aí embaixo aí nos comentários tá para que a gente melhore ou alguma coisa assim na nossa próxima videoaula da série vamos tentar dar uma refatorada nesse nesse nosso projeto para melhorar um pouco de repente criar uns novos projetos estamos duplicando bastante código principalmente aqui na parte das aplicações vamos tentar criar alguma coisa melhor isso aqui usando as práticas de orientação de objetos tá então até a próxima